Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite e a paz, meus amores, no vídeo de hoje nós vamos ver flores. Olha que linda essa planta aqui, muito bonita, aqui no bairro, pertinho da minha casa, na rua de baixo, muito linda. Olha, acho que é o IP roxo, bom, na verdade é o IP rosa, porque tem o roxo, o roxo é muito bonito, tem o amarelo. Esse aqui é lindo, tá em frente a uma casa, boa do ano e floresce, muito lindo. Olha as roseiras, gente, tá um tempo muito seco, né, igual vocês sabem, não tá chovendo no momento, mas as rosas estão lindas. Olha, essa aqui é bem vermelha, eu dei uma poda nela, ficou bem pequenininha, agora ela tá saindo com a florada toda. Olha as pétalas dobradas e cheira muito. Tem essa outra aqui logo na frente também, essa aqui eu podei ela, mas não tá saindo não, os crotos que eu gosto muito. Esse aqui, gosto muito de sol, a roseira aqui é matrizada também, tem couve, couvinho muito bom. As plantinhas simples, mas é tudo com carinho, eu gosto muito, pé de jabuticaba, florinho novamente. Esse croto aqui, gente, tem essa aloe vera, eu gosto muito de tá passeando, né, pelo jardim de... Tá olhando a natureza. Essa roseira aqui é sem espinho. Essa aqui também é matrizada, muito linda. Esse croto tá lindo, o croto sempre nos dando o ar da graça, que enfeita, né, qualquer planta enfeita o ambiente aí. Esse aqui é um mini pitler, tem bastante. Tem acerola, esses roseiros aqui, vocês lembram quando eu comecei aí? Várias plantinhas aqui, é porque tá seco mesmo. Um pé de laranja aqui, eu dei uma podada nele, porque tá difícil de ir pra frente. Tá meio seco. Essa planta aqui, eu não sei o nome dela, não. Essa trepadeira tombeja aqui, ela tá lastrando, pra cair do lado de lá do muro. Tá linda, esses brinquinhos aqui, tá linda, parece um brinquinho. Tão bonita. Pé de mamão, tem mamão até amadurecendo aqui. Esse mamão, acho que é o papai, ele é bem gostoso, docinho. Martelã, pimenta, a gente faz chá. Pé de acerola. E que beleza, quem gosta de acerola, eu amo acerola, gente. Esse aqui, acho que é dracena. Essas plantinhas aí, tá tudo seco mesmo, por causa da chuva, né? Hoje até deu neblina aqui. Outra roseira. Elas somem e depois aparecem. Himbisco, pinagreira. Essa alói aí, muito bonita. Gosto demais. Olha o mamão, que gracinha, tá até amadurecendo. Deixa amadurecer, porque aqui tem pássaros, elas comem muito. Olha como que tá linda essa roseira. Eu podo ela direto, quanto mais eu podo, mais flor. Ela solta. É muito bonito, gente, é um presente da natureza. Ai, eu gosto mais das plantas. Isso aqui é pra nossa mente. É bom demais pra mente. Nossa, tem coisa melhor, né? Essa aqui é a tumbeja azul. Muito bonita também. Essas plantinhas aqui do chão. Mas tá seca. Tem um pé de limão plantado logo em cima. Esse pé de limão, ele é pequenininho. Tem ele aí, tem cada bitela de limão, dá direto. Sempre com limão. É muito limão. Essa tumbeja aqui, ó. Olha como é que ela é bonita. Ela é dessa cor aqui, ó. Muito linda. Em forma de árvore, um arbusto. Tem uma bananeirazinha aqui também. Tem alecrim, árvore, árvore de felicidade. Essa flor aqui é linda, gente. Ela é branca. Tem uma roxa aqui, ó. Tem vários botões, vários botões. Meu abacaxiizinho roxo. Olha essa aqui, que espetáculo. Muito linda. Essa aqui é uma galinha que eu trouxe lá da casa de minha irmã. Tipo uma naíba. Enfim, que aí nasceu. Essa aqui é a dracena. Acho que é dracena. Não sei o nome, não. É muito bonita. Eu esqueci, gente, o nome dela. E tem pouquinha planta, porque... Tempo seco, né? Não sai muito, não. Mas tudo que é a natureza nos presente, é um presente de Deus. A natureza, na verdade, é um presente de Deus, né? Então, só tenho a agradecer a Deus. Pela fôlego de vida. Que Deus, né? Só de nós levantar, estar com os olhos abertos. Olha lá nessa natureza. O céu lindo. Maravilhoso. Não tem nada gratificante, gente. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Então, agradeço a Deus todos os dias pelo fôlego de vida, gente. E por esse pedaço de terra que Deus me deu. Eu já comi muita abóbora, mamão, jabuticaba, de tudo. Tudo quanto é tipo de fruta. Dá pra plantar aqui, hortaliça. Não tem coisa melhor. A palavra é gratidão mesmo. Pelo pedacinho de terra que Deus me deu. E saber cultivar, né? Então, isso é muito importante. E agradecer a Deus. Porque aqui nós estamos de passagem. É só gratidão a Deus. Esse aqui, gente, eu ganhei. Olha que lindo. Tá soltando flor. Tô tão alegre. Olha que lindo. Se a cachorra não tivesse comido dele, ele tava mais bonito. Mas tá assim, tá lindo. Então, eu fico muito grata a Deus por isso. Alguns ruídos. E a porta, tá, gente? Aí, se a grama preta, ela é linda também. Tá lastrando aqui. Hortelã gordo. Eu gosto de pôr nos doces. É muito bom pro doce. Tem essas plantinhas. Singelas, simples. Mas é que eu gosto. Então, é isso aí. Foi um vídeozinho curto. Só pra mostrar pra vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.